O casalzinho pai dos pobres, esses dois aí, olha, eles estão lá em Londres, na Inglaterra, pra cerimônia do rei Charles, que vai ser amanhã. Esses dois aí, estão hospedados em um dos hotéis mais luxuosos, no centro de Londres, onde a diária pode custar 15 mil libras, convertendo em real, dá 95 mil reais. O hotel é esse daí, olha, lá no Crosvenor, diz que é lá no sétimo andar que ele vai ficar, diz que é numa suíte chamada suíte real, diz que é por isso que é caro, quase 100 mil reais. Diz que aquele rei e a rainha lá da Holanda, tá nesse hotel aí também, olha, e o pai dos pobres tá aí, rendendo batente, ostentando com dinheiro público. E quando vê assim, diz que representa o pai dos pobres, diz que representa a humildade, a simplicidade, ostentando aí, olha, em um dos hotéis mais caros da cidade. Se fosse com dinheiro dele, tudo bem, beleza, né, podia gastar à vontade, mas isso daí é com recursos públicos, dinheiro dos impostos, dinheiro do trabalhador. É por isso, PTzada, que o Nain tá mandando cortar os benefícios lá do Bolsa Família, as famílias do Auxílio Gás, por isso que não tá sobrando dinheiro. Tem dinheiro pra ostentar, tem dinheiro pra comprar móveis caros, lá pro Palácio da Alvorada, faz o L. É, pessoal, se eu fosse vocês, que fez o L, eu que era vergonha, ele ia defender um cidadão desse aí, ó. 95 mil reais, a diária, entendeu? E todo dia ele tá viajando, porque ele não pode ficar muito tempo, pelo visto ele tem que sair do Brasil, porque ele não pode ficar muito tempo com o nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, que nós pagamos em pó. Esbanjando aí o pai dos pobres, né? Agora veja aí como ele foi recebido em Londres, a recepção que fizeram pra ele. É bonito, né, isso daí? Aí é o presidente que diz que é querido no exterior. É bonito isso daí. É bonito pra você que fez o L, o presidente. É por isso, esse tipo de imagem aí, vocês não vêem na Globo essas notícias aí. Nem na Globo, nem na mídia, na mídia comprada, né? Porque em três meses, em três dias, ele gastou 32 milhões de reais pra falar dos 100 dias de desgoverno, que eles não fizeram nada. Por isso que você não vê esse tipo de notícia aí. E ainda querem nos calar a nossa voz aqui. Não tem CPI e tem os bonitos do ministro dele aí, que vocês sabem quem é que eu tô falando. Querem enfiar a goela abaixo, que diz que vai regulamentar de qualquer forma. As mídias, né? A internet. Mas vocês sabem, vocês que estão me assistindo, vocês sabem muito bem o que eles querem fazer, né? Então, pessoal, é isso daí. Esse aí é o que tá comandando o nosso país, né? Diferente do nosso presidente Bolsonaro, né? O que eu tenho a dizer, pessoal, é que o Senhor Deus tem a misericórdia dessa nação. E vocês estão vendo aí, quer dizer que pra isso daí tem dinheiro. Só não tem dinheiro pra auxílio gás, pro pessoal do Bolsa Família que fez o L. Coisa boa, faça de novo o L. Do Bolsa Família. Pra isso daí tem dinheiro sobrando. Pra lei Rouanet, pra tudo. Então, valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Quando eu começo a falar nesse povo, chega meu sangue e sobe. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos.